Rafael, olá Cassiano, olá Rafael na sua opinião é muito arriscado ter muitos IPOs na carteira? Olha só eu acho que a primeira coisa a gente tem que ver como é que a gente pensa a questão de ter IPO na carteira certo? IPO é um processo que uma vez passado deixa de ser, sabe? Então assim, IPO é um momento no tempo, não é um vínculo à operação toda operação que está no mercado toda não vai, mas assim, em grande parte, a grande maioria passou por um IPO, operação ah Cassiano, são todas, não são todas Log, por exemplo, foi um spin-off, não é um IPO ela foi separada da MRV e jogada a mercado para quem tinha MRV, tá? Então assim, não são todos mas a grande maioria passou por um IPO eu não vejo ninguém chamando a Cirela de uma ação de IPO, certo? Por quê? Porque passou tempo o suficiente de modo que a galera não considera mais assim. Então eu acho que a primeira coisa é parar com essa coisa de chamar de IPO na carteira você não tem IPO na carteira, você participa do processo de abertura de capital, tá? Initial public offer, oferta pública inicial, e uma vez passada aquela empresa é uma empresa com capital aberto tá? Então eu acho que a primeira coisa é esquecer isso acho que sim, grande parte dos efeitos mais agressivos que a gente tem em empresas que abriram capital recentemente, vem desse pensamento, dessa narrativa que é vendida de ah, IPO e bababai não sei o que, zero de relevância não tem qualquer vínculo com a realidade diga-se de passagem, se você pensar em momentos de juros mais altos as operações que fizeram IPO recentemente são as mais beneficiadas dado que eles têm uma injeção de caixa naquele momento agressiva que permite redução de alavancagem se for o caso, por um juros mais alto incomodando aumento da operação com expansão e compra de novas operações a gente viu a Redditor comprando Sul América, por exemplo tá? A capacidade de lidar e avançar mais agressivamente contra a competição, dado justamente o fato de eles estarem mais capitalizados naquele momento então assim, o momento do IPO não é definitivamente um momento negativo para a operação ela sai dali capitalizada com uma capacidade agressiva de expansão, investimento, competição então assim, eu acho que é muito mais uma questão de compreender que não existe uma ação IPO na carteira do que propriamente de pensar como arriscado no outro ponto ali discutindo risco se você parar para avaliar risco curto prazo com certeza quanto menos conhecido o ativo e menos popular o ativo maior é esse risco no curto prazo por quê? porque o mercado tende a oscilar no caso de Ocean Pack, por exemplo o mercado tende a oscilar ignorando a realidade da operação e focado na ativa que é vendida tem pouco histórico a empresa é pouco popular então o menor volume monetário faz com que oscille mais agressivamente de modo que sim no curto prazo existe um risco de oscilação maior daquele preço dado justamente a falta de conhecimento muitas vezes tem poucos analistas atuando sobre a empresa aí tem muita gente que não atua não compra e vende não investe ali por não ter análise de banco de grande porte eu acho uma besteira mas novamente minha opinião não quer dizer nada então essa falta de popularidade é algo que com certeza afeta causando uma volatilidade maior se vocês olharem para isso e eu faço isso há algum tempo toda vez que sai esse tipo de coisa de recomendação as 15 ações mais recomendadas por 50x operações as 12 ações mais recomendadas por todos os analistas as N ações mais recomendadas pelas maiores corretoras do Brasil você vai ver que sempre figura sempre figura entre as 5 maiores Petrobras Vale do Rio Doce e por aí vai Banco do Brasil Bradesco Itaú porque existe um existe um estímulo quando você é analista de um banco quando você é uma operação de research existe um estímulo a não descolar demais dos coleguinhas de modo que considerando a sua operação de research a sua operação de análise de ativos para um banco é mais jogo você errar com todo mundo do que você errar sozinho distoando então sempre tem um chamamento agressivo na direção de escolher as ações mais populares mais negociadas aquela que todo mundo tica Petrobras Banco do Brasil Vale do Rio Doce e por aí vai certo então se você pegar Vale do Rio Doce e Petrobras elas sempre estão na indicação pelo menos em algum lugar de compra certo porque muito mais para uma questão de popularidade e eu tenho que preencher alguma operação eu não vou preencher uma operação que possa cair violentamente então fica muito preso naquilo ali pelos incentivos não do mercado mas pelo incentivo de eu sou funcionário de um banco eu não quero ser o cara que errou mandado embora e ponto eu diferente deles eu não tenho que acertar no curto prazo eu não tenho um chefe que pode me mandar embora se Ocean Pact derrete 70% e depois sobe eu tenho esse período todo para aguentar aquilo ali reduzir preço médio me colocar numa posição muito positiva e ver aquela subida cavalarmente crescendo meu patrimônio uma pessoa que está trabalhando para um banco não tem esse longo prazo porque o chefe dele vai estar fungando no cangote dele falando e aí vai melhorar e aí e aí e aí e isso daí acaba criando um incentivo para justamente errar junto com todo mundo para você poder dizer olha eu errei mas todo mundo errou ou apostar em operações que não tenham muito para oscilar para baixo certo então volto a reforçar a questão é não pensar na questão do ter IPO na carteira toda a operação grande parte das operações fazem IPO então isso é não é a forma de pensar é um processo que se passa tá mas sim a gente tem operações menos populares menos conhecidas mais recentes que acabam tendo uma oscilação de volatilidade maior dada a falta de conhecimento não é todo mundo que aprofunda na avaliação do ativo a gente viu ali pelo BOFA pelo Bank of America falando ah é 120 mil e agora é 135 mil ou o Ibovespa no final do ano então a gente vê que os chutes são dos mais variados quando você tem um cenário onde você deveria ver tudo como distribuição probabilística e você acaba tentando acertar o número que vai sair no final da conta você tem um cenário onde muita gente é misguided é guiada numa direção errada certo adorei a pergunta Rafael é uma pergunta que me deixou explicar toda a questão de porque não tem IPO na carteira muito obrigado de por que não tem